Um grave acidente terminou em morte na madrugada deste domingo 11 de setembro na rodovia MG 050, entre Passos e São João da Barra, em Minas Gerais. No local, segundo informações, um veículo Gol de cor branca com placas de Passos fazia o trajeto Usina Hidrelétrica de Furnas, quando, ainda por causas desconhecidas, o condutor do Gol perdeu o controle da direção do veículo. O carro então invadiu a contramão, batendo de frente com o caminhão. O impacto foi tão violento que o caminhão passou por cima do Gol e saiu fora da pista. Após a batida, o Gol pegou fogo, causando a morte do motorista. Segundo informações, no caminhão estavam o motorista e uma mulher. O motorista teve ferimentos leves, já a mulher foi levada ao hospital. O corpo do condutor do Gol ficou completamente carbonizado, não sendo possível a sua identificação. A rodovia chegou a ficar parada por quase quatro horas após o acidente. Conforme a polícia rodoviária, o motorista do Gol passaria por exames de DNA para a identificação. Inscreva-se no canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri